E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao ZOMBIE! Tô olhando o que que tem nesse quartinho bacana que a gente achou, que é do Grupo Corvo. Tem uma mesa aqui, eu acho, poder de fogo 77, 88... Dá pra nós colocar isso aqui ó, tem certeza que deseja melhorar sim. Ó, poder de fogo 88, ok. Nós não temos outras armas por enquanto, mas aquela peça que a gente achou lá fora, a gente acabou colocando aqui. Bom, nós estamos ainda com a missão. Dire para o... Nossa, olha quanta coisa aqui gente, e se eu achar mais coisa lá dentro? Eu vou ter que deixar umas coisas escondidas eu acho aqui. Escondida não, vou ter que botar naquele barril aqui fora pelo menos né. Olha que medonha que tá esse tempo. Tá, a mochila eu tenho. Eu vou botar umas coisas aqui gente, porque senão não vai dar certo, tá? Eu não consigo guardar aqui dentro? Nossa, eu vou ter que ir com todas essas coisas pra cá, pra lá cara. Aqui vai pro container e aqui vai pra mochila né. Não tem como eu transferir gente. Se tiver mais coisa pra lá nós vamos ficar só olhando. A não ser que eu vá embora e eu não quero e eu quero cumprir. Mas aonde que estão chegando? Aonde? Aqui? O que é isso? O que é isso? Onde é que tem mais que eu não estou vendo gente? Onde que tem mais que eu não estou vendo gente? Ah, quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Ainda bem que eu recarreguei isso aqui, quase que eu deixo minhas balas lá dentro. Não! Não! O que que foi isso, caramba, Tchê? Será que vem vindo mais, gente? Não disse que acabou, hein? Nossa, que susto! Ah, isso aqui tá tudo vazio, pelo menos. Tem um saqueado aqui, vamos ver, nada, tudo vazio. Tá, onde que é o negócio que nós temos que ir? Isso, eu não sei se eu usei bala de torreta, estou com vontade de carregar isso aqui, gente. Ah, era só apertar o E aqui, ó. Tá, deixei bala sair da torreta. Eu devia ter recarregado antes, hein? Quase que eu morri. E nem sei se precisava ter gastado essas balas agora, mas de qualquer forma, eu tenho bala uma caixa lá dentro e depois, quem sabe eu tenho que atirar aqui de novo. Eu não sei o que que vai acontecer, gente. Então, é melhor eu deixar essa torreta aqui carregada, né? Eu tenho um docinho aí pra comer. Ok. Ah, deixa eu botar isso aqui no 4, né? De repente vai vir... Eu não sei como atirar ela ainda, mas a gente pode tentar descobrir na hora. Apagar um pouquinho a nossa luz. Tá recarregada a nossa arma. Ai, tomara que eu não venha mais muito. Eu estou muito tenso nessa missão aqui, cara. Um pedaço de coisa pra se encontrar lá. Tá, agora aqui que... Tá, e aí? Ok. Muito bem. Vamos lá. Nós temos que ter aquela luz. Qual que é a missão mesmo? Deixa eu ver aqui. Pra chegar até o Palácio de Bunkering só, chega até as entradas do abrigo real. Ok, vamos lá. Gente, aqui vai dar ruim de novo. Ah, vai ver que eu tenho que descer aqui. Puxa vida. Tem que ir pro esgoto, gente. Cheio de bicho. Ah, meu Deus do céu. Eu achei que aqui já era o palácio, gente. Quando a gente quebrava esse portão aqui, ele já estava nele. Vocês estão preparados? Podem ir que eu acho que eu não vou. Vamos lá. Ah, isso aqui vai dar tão ruim aqui embaixo. Já começou, gente. Começou bicho em tudo quanto é canto. Passamos, não sei pra onde. Gente, eu não vou conseguir parar eles na paulada aqui, hein. Ó. Vocês viram que tem um sinalzinho vermelho ali, ó. Logo aqui, ó. Depois dessa portinha aqui, ó. Deve ser aqui. Quer ver que tem um? Ó. Se ela não for com cuidado aqui, com certeza elas vão morrer, cara. Pegar o quê? Ah, munição de revolver. Vera, quinto muito tempo local. Vamos, né? Um, ia trabalhar aqui, né, Myu culpa. Faltava né, essesêmeos não esculham... Puxa, achei que nós já íamos entrar no palácio, temos dentro o esgoto ainda. Muito grande essas missões, assim, não é grande gente, são ótimas, sabe, só que... Puxa, vamos ver o latão lá para baixo. Aqui não dá para escanear nada, né? Gente, eu não quero descer na água ali, cara. Estão vendo que eu vou ter que descer na água, né? Não tem que passar sem ser pela água. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu vim daqui, não tem o que fazer, né? Eu não vou conseguir passar, lá tem outra grada, ó. A gente aqui é cheio de cocô ainda. Vamos lá. Nossa, gente. Eu vou ter que levar a mochila nas costas ainda. Calma aí. Eu não posso deixar minha luz apagar. Ah, dá para subir aqui, quase que eu ia por dentro da água, mas no fundo. Espera aí, vamos apertar o nosso troço de novo aqui. Olha, tem um à direita aí. Dá uma olhadinha nesse canto aqui, depois a gente vai lá. Eu gosto de bisbilhotar tudo, sabe? Tem um negócio aqui. Não foi daqui que a gente veio, gente. Onde é que nós estamos, gente? Não é para cá que a gente tem que vir, tá? Não, gente, não é para cá. Será que vai ser para cá, cara? Vamos voltar para lá com a coisa e a gente vem para cá, gente. Mas eu não sei aqui. Estou completamente perdido aqui, tá? A gente sabe que tem uma porta aqui do outro lado, né? Aqui nesse corredorzinho, bem no canto aqui, tá? Vou apagar um pouquinho isso aqui para ir economizando. De repente para cá não dá em nada, daí a gente vai para lá, né? Só falta isso aqui se fechar atrás de mim quando eu passar. Aí eu piro, né? Que palácio o quê, cara? A gente veio aqui para um lugar do demônio, só isso. Estou vendo nada de palácio aqui. Olha, olha os ratos, gente. Vou pegar lá para baixo na cabeça disso aqui. Vai! Não dá para passar. Calma aí. Tá, consegui conectar a rede, ó. Tá vendo ali embaixo? Meio sem querer aqui. Tá, os pontos azuis são o quê mesmo? Item. E ali tem item a ser saqueado negativo. Tá, vamos dar uma olhada lá de fora aqui. Eu acho que era só por ali mesmo. Me diz que tem mais caminho para cá, por favor. Ai, gente, tem mais caminho para cá. Eu não posso deixar de olhar isso aqui que de repente tem, sei lá, um... Uma metralhadora num canto. Eu não estou lendo o que ela está falando aí, gente. Vamos lendo vocês aí que eu estou apavorado aqui. Conquista alcançada. Eu entrei no palácio. Gente, era por aqui. Eu vim sem querer. Eu estou só fuçando, gente. Tá, e o que que manda fazer agora? Diz que é para voltar para casa, por favor. Entre nas galerias subterrâneas do palácio e saqueie o local. Ok. Já estamos aqui. Mas nós nem temos muita coisa para levar, Tchê. Muito espaço. Espera aí, aperta o T, cara. Aqui não tem nada. Aqui só é para lá da onde a gente veio, né? Certo? O cara vai vir uma onda, uma hora, uma onda, uma onda. Sim, eu não vou aguentar aqui. Opa. Como assim se virar sozinho, cara? Eu vou deixar aberto para eu não poder correr. É aqui que é para nós saquear lá, Tchê. Ah, aqui que é as galerias. Eu estou perdendo você. Você tem que ser guardado. Cuidado na sua boca. Cai na boca, cara. Esse cara só me assusta, Tchê. O que é que eu estou tentando esmagar? Melhoria de capacidade para uma arma eu peguei aqui, ó. A porta está bloqueada. Nem vamos. Nem vamos. Ó. Vocês ouviram o barulho? Porta trancada. Tá. Calma aí. Calma aí. Nossa, eu vou ter que abrir isso aqui ainda, velho. Calma aí que isso aqui está difícil. Tem que tremer, gente. Quando ela tremer, ela abre. É que tudo fica tenso, o cara fica tenso também, tá? Eu bato e saio. Não vou fechar isso aqui, mas nem me matando. Tem um cara não soltado. Que susto. Que susto do demônio? Ah, ligue uma televisão bem na tua cara, velho. Você está limpo, não é? Então, você deve estar bem. O que é pegar aqui? Vamos fechar. Desculpa, eu deveria explicar. Deve ser muito ajudado, se eu pudesse ajudar um outro. Desculpa, eu me deixo não se ligar. É monitor de segurança, auto-falante, meu nome é Peter King. Médico de um grupo de equipe, médico familiar. Não se preocupe, você não está ficando louco. Então, me acompanhar até meu laboratório? Puta merda. Só tem gente que quer falar com através de câmera para mim, tá? Essa porta aqui está fechada, eu nem vi, gente. Não está nada. Estamos dentro do palácio. Eu não estou gostando nadinha disso aqui, gente. Eu não quero saquear nada aqui, gente. Eu só quero chegar e estar no computador. Para poder... Me mandar daqui, tá? Preciso da... Preciso da autorização de segurança. Espera aí, gente. Eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer ainda. Espera aí, eu tenho que ir aqui. Aqui tem uma porta, eu acho. Não. Tá, essa aqui precisa da autorização. Aqui não adiantou nada. E essa aqui deve estar fechada, né? Não está aberta, essa desgraça. Cada porta que abre aqui, eu fico triste, gente. Tá, aqui deve estar o doutor, né? E tem mais... Tem mais um lugar que desce aqui para baixo. Eu gosto de examinar o subsolo. Não, não gosto, não. Gosto sim, não gosto. Tem uma porta ali em cima, gente. É que às vezes no subsolo, ó. Quando me dá passagem, eu tô no túnel para voltar para casa, sabe, gente? Por isso que eu gosto de olhar, sabe? Aqui. Eu quero saber, morreu, morreu, cara. Eu posso me trancar no banheiro, mas não adianta, né? Para mim, não está ajudando nada, por enquanto. Esse buraco que tem que ir para baixo, esse negócio que eu trouxe para cá, não me ajudou em absolutamente nada. Vamos ver se a porta estiver aberta ou tá. Tá, e aqui o troço que está brilhando, ficou mais lá para o fundo. Cala a boca, cara, pelo amor de Deus. Tá, e daí? Cara, não me dá palpitezinho, velho. Isso aqui vai me derrubar lá embaixo, gente. Vocês estão sabendo que eu vou passar nessa ponta, ela vai me derrubar lá embaixo, né? Vocês estão sabendo disso, não? Consegui passar. Cala, eu tenho que passar pela ponta e ir embora. Calma aí, tem um ventilador funcionando ainda aqui. Chegando até o doutor, tá ok? Tá ok. É aqui dentro, velho. Calma aí. Não ajudou em nada isso aqui. Queria testar como é que jogava, velho. Precarreguei, peguei a minha madeira de volta. Ainda precisava ter matado esses caras, acho, sei lá. É aqui o laboratório? Bem-vindo. Faça-se em casa. Mas, por favor, não toque nada. Isso é tudo trabalho científico vital. Eu vou abrir a porta atrás de você, apenas uma precaução. Como é que é? Deixa a porta fechada? Deixa aí. Tá, estou pesquisando a cura dessa infecção horrível, o processo é bem lento. Porque tem poucos sujeitos para testes. Como os coitados soldados do Grupo Ômega, temo que isso não seja um dos melhores momentos da minha carreira. É, e eu tô com um pau na mão se eu sair daqui, vou arrebentar essa tua cara de dilata. Eu não vou ajudar nada, cara. Cara, aquele infectado vai levantar, vai comer ele, gente. Ah, eu digo. Estadilha, irmã. Vamos ver se tem coisa para nós saquear aqui. Ah, jornal, cara. Pelo amor de Deus, tem a santa paciência. Certo. Vão lendo aí, vão lendo aí, gente. Vamos ver como é que está isso aqui. Chega até o doutor, tá? Ok. E agora? Ah, eu vou matar esse cara para ele calar a boca agora. Aí eu consigo entrar ali dentro? Eu vim daqui, gente? Tá, fechei uma porta aqui atrás de mim. Mas tem alguma coisa ali. Eu não sei o que é que é para fazer agora. Calma aí. Chega até o interior do Palácio de Bangun. Ok. Vamos apagar um pouquinho isso aqui. Deve estar marcando uma luz para algum lugar. É para cá. É um deck, bem onde é que eu estava agora. Aqui, ó. Eu não estou pegando. Nada de suprimento, nada, cara. Mas é que é onde é que eu estava? Será que ele me deu autorização para alguma coisa aqui, gente? Eu não fui nesse negócio vermelho aqui. Fui? Eu não lembro, querido, onde é que tem essas asas, gente? As asas aqui não deu em nada. E aqui? Opa. Nossa, gente. Ai, outro negócio do corvo aqui, gente. Vamos deixar para explorar no próximo vídeo. Isso aqui está grande. Nossa. Eu não sei mais quanto tempo nós vamos ter que ficar aqui dentro, gente. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu apagar a minha lanterna aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Pronto, olha aí. Eu não sabia. Chega até o interior do Palácio de Banffing. Nossa, tem muita coisa agora. Mas eu fico contente que dê para nós dar uma paradinha e continuar no próximo vídeo. Bom. Vamos fazer a melhoria naquela arma agora. Ah, nós não temos, né? Capacidade 16 tiro. Ah. É alguma coisa, né? Bom, então é isso, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de zombie. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.